Joga na minha cara, mas o principal, o principal Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita, faz um bom dia virar poesia Você não beija, você humilha, você não beija, você humilha Encontrei em você minha paz escondida Encontrei em você minha paz escondida Atuei na minha alma, seu rosto, meu paladar, já tem o seu gosto Então me fala como apagar, como não lembrar, como não gostar Até o espelho te admira, quando me encara não vejo saída É que simplesmente quando se... Tchau